Já faz 30 minutos que ele está atrasado. Pode entrar! Bom dia, senhor Ítalo. Tudo bom? Vejo que o senhor está atrasado. Então, senhor, desculpa a demora. Os homens acabaram de parar eu ali. Eu estava vindo. Não sei o que ele pensa, é só me ver que me para. É, que pena para o senhor. Então vamos começar a entrevista, né? Opa, estou preparado. Estou mais preparado que correr dos homens quando a VT passa na rua. Então, fale um pouco sobre você. Bom, senhor, eu gosto de bater uma bolinha, tá ligado? Dar um rolê na quebrada. Curtir um baile. Hum, sim. Entendi. E me fale quais são os seus defeitos. Defeito que nada, patrão. Único defeito que nós tem é que os homens não podem ver nós que já quer parar. Tudo bem. Agora me fale uma qualidade sua. Única qualidade que nós tem é que nós é lindo. As meninas não podem ver nós no baile que já vem dando mole. Entendo. Agora o senhor me responde. Por que está interessado em trabalhar em nossa empresa? Primeiramente porque foi a única que me chamou para fazer entrevista. Segundamente porque eu estou desempregado. Terceiramente, minha mãe mandou eu vir. Se não, coloca eu para fora de casa. Meu Deus, senhor Ítalo. Vamos para a próxima pergunta. Por que você deve ser contratado? Porque na Zizica do baile, as meninas piram em nós não é menor. Tá tirando? Não, não, jamais. Pois então, aqui na nossa empresa nós trabalhamos com telemarketing. O que eu diferencia dos outros candidatos? Patrão, a melhor pessoa para cobrar sou eu. Você é acostumado a trabalhar sob pressão? Eu sou a pressão em pessoa. Como você se reage com críticas? Com um soco na cara de quem falou? Hum, sim. Onde o senhor se vê daqui cinco anos? Em qualquer lugar, mesmo na cadeia. O que fez nesse tempo sem trabalhar? Curtiu uns bailes aí? Qual foi a sua maior conquista do trabalho? Sair dele. Qual é o emprego dos seus sonhos? Qual foi, patrão? Tá tirando? Se dependesse de mim eu nem trabalhava. Oxi. Que salário considera junto? Dez mil. Qual foi o último livro que leu? Eu nunca li um livro. Tudo bem, senhor. Agora você vai para uma sala separada, onde vai estar fazendo uma ligação com um de nossos clientes. Pode ser? Já é menor. Partiu. Você já sabe como telemarketing funciona. Então, só resolver o problema do cliente. Certo. Solta a ligação. Uma hora depois. Sem tal de veículos, boa tarde para nós. Quem chega desse lado da linha? Pois então, rapaz. Meu nome é Carlos. Firmou o seu Carlos, tranquilo? O senhor é o titular do contrato? Sim, sim. Sou eu mesmo. Por favor, seu Carlos, na humildade aí. Me informa a marca do seu carro. É uma BMW. Só agradece, só agradece. Passa a caminhada para mim, seu Carlos. O que que eu posso estar ajudando a sua pessoa? É que já faz mais de três meses que eu estou tentando falar com você, mas ninguém me dá uma notícia de nada. É isso aí mesmo, seu Carlos. Faz um 10 aí na linha, enquanto eu verifico aqui no sistema. Me colocaram na espera de novo, ah. Uma hora depois. E aí, seu Carlos. Obrigado por aguardar. Mas vou falar para tu, hein. A situação do senhor está osso. Leva mal não. O senhor comprou um carro aí na caminhada e não pagou, certo? Fica gozão de carro aí na quebrada do senhor. Agora não podemos estar fazendo nada para o senhor não, hein. Mas como assim? É isso aí mesmo. Essa caminhada mesmo. Se o senhor não pagar, nos manda tomar seu carro, xará. Tá pensando o quê? Quero ver. Agora o senhor pega, financia o carro aí na caminhada, certo? E quer pagar de bonitinho aí no bagulho. Andando aí com uma BMW, pagando de gatão dentro da BMW. Se não tem condição de pagar. Pelo menos eu estou de carro, e você? Eu não, ando de busão, tá tirando. E aí 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 E aí